O rapaz, rapaga, depois de duas semanas e meia, uma e meia, foi uma e meia, né? Uma semana e meia sumido porque, whatever, cara, o que o mercado fez de diferente? Porcaria nenhuma, porcaria nenhuma, mercado xarope como sempre, porém, estamos agora a ver luzes no fim do túnel, ou seria onda zoom de alta para tentar finalizar um ciclo de queda que muito vem incomodando o Bitcoin. A gente vai ver, então, depois da vinheta. Vai! Antes de qualquer coisa, não esquece de dar seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se está inscrito, verifique-se ainda nas notificações caso não tenha verificado ainda, beleza? E também com a gente fazer parte do Grupo Free, Grupo VIP, todos os links estão aqui embaixo na descrição. Caso você não consiga entrar no Grupo Free ou no Grupo VIP, entre em contato conosco, pode ser aqui para o comentário do... no YouTube, pode ser chamando a gente em redes sociais e whatever, beleza? Temos também esta Trezor Model T, tá bom? Para você armazenar suas criptocom, a última palavra em tecnologia que nós temos aí no mercado. Está na minha mão, muito mais barato do que a turma cobra por aí. A turma está enfiando a faca, hein? Coisa de R$ 1.500, R$ 1.400 e eu estou cobrando R$ 1.190. Mais o frete. O frete for até 50 pila gratuito. Enfim, sem enrolações, quero terminar bem rapidão o vídeo de hoje, tá? Olha, a única coisa interessante que realmente importa para essa semana, e por isso eu também dei uma sumida, que realmente importa, a mesma aconteceu hoje, tá? É lá nos Estados Unidos, então nós tivemos pedidos de serviço por seguro de emprego abaixo de esperado, o que é ótimo. Tivemos também o PMI de setor de serviços, pouco acima do esperado, o que é ótimo. PMI industrial, pouco acima do esperado, o que é ótimo. Venda de casa, pouco importa. Ou não, né? Talvez importe. Signifique que o mercado está aquecido, né? O mercado de trabalho está aquecido. Então, era temida uma recessão dos Estados Unidos, o que estava pondo um pouco de água no chope aí da moçada, beleza? Por um outro lado, veja, você acerta uma coisa, mas prejudica a outra. A vida é assim, cara. É que nem tem gente que vem falar de medicina alternativa. Não, tomar remédio não, porque quando você toma remédio, você acerta um problema, mas prejudica o outro. A vida é assim, cara. Você acerta de um lado, prejudica de outro. Tá? Você quer ficar forte e monstrão? Você tem que tomar umas bombas, né? Verdade é essa aí. Tem que tomar as bombas. É saudável? Longe disso. Pode, literalmente, te matar. Mas aí você tem que escolher. Ou você fica fraquinho, ou você fica forte, mas trocando sua saúde, pagando sua saúde com estética, como já diria o Leandro Twin. De longe, o melhor influenciador fit do YouTube. Gosto dele e do Lércio Effundini. Enfim. Aqui é a mesma coisa. Economia é a mesma coisa. Por quê? Se você aperta muito taxa de juros, você, consequentemente, acaba afetando a economia do país, podendo gerar uma recessão. Que é o que estava acontecendo. Se você começa a afrouxar a taxa de juros, o desemprego volta a cair, o PMI volta a subir e tudo mais. A gente tem números positivos. Porém, nós podemos ter inflação voltando com tudo aí. E se a inflação voltar, o que vai acontecer? O Federal Reserve vai apertar a taxa de juros. Então, não tem, cara, muito pra onde correr. Entendeu? A verdade é essa. A vida é assim. Quando você acerta por um lado, prejudica o outro lado. Não adianta viver em idealismos e que não, porque se fizesse tal coisa, seria diferente. Não, não seria. Semana que vem é pra estar mais animadinha. A gente vai ter confiança no consumidor logo na terça. Oferta de emprego de juros, muito, muito bom. Quarta-feira, PIB dos Estados Unidos. Empregos ADP, também excelentes indicadores, tá bom? Excelentes mesmo. Teremos já o PCI, cara. Logo na quinta-feira, uma burdoada começando com o PCI. Excelente, excelente mesmo. E, não obstante, temos o payroll na sexta. Então, semana que vem o bicho pega. Semana que vem é JOLTS, é PIB, é confiança no consumidor, é ADP, é PCI, é payroll, é taxa de desemprego. É tudo, cara. Tudo. Semana que vem vai ser realmente uma semana bem mais emocionante e estaremos aqui. Muito possivelmente já com 64GB de RAM no notebook. Apesar que tá fluido os vídeos, né? Acho que eu que tava fazendo besteira, né? Enfim. Mas é isso aí. Talvez fique mais fluido ainda. Beleza? Futuros do mini índice. Futuros do mini índice. Então, vamos lá. O que é que pegou aqui? Eu vou mudar, tá? Esse desenho meu por Elliot, tá bom? E eu vou considerar o quê? O seguinte. Eu vou pegar isso aqui e puxar pra cá. Isso aqui, eu vou levar isso em conta. A gente fez aqui uma onda A, B, C. Uma correção flat. Uma flat normal mesmo. Correção plana. O que é que nós tivemos aqui depois? Pra mim, uma onda 1, onda 2, onda 3, tudo aqui. Uma onda 4. E aqui, uma onda 5. E depois disso, Daniel, o que é que teve? Tivemos aqui uma onda A, que tu me indica, tá? B, C. Esta onda C, a gente teve o quê? Uma order block. Deixa eu dar um zoom. Vou citar aí pra vocês, né? Tivemos o quê? Uma order block. Beleza? Então, a tendência é que o mercado se mantenha aqui pra cima, por enquanto. Só que... Pra mim, está se formando o quê? É uma probabilidade, não estou dizendo que é o que vai acontecer. Mas, ó. Pra mim, é o quê? Uma possível onda 1. Pra variar o mouse, está me sacaneando, né? Depois que você taca o mouse na parede, não sabe por quê. Ó. Uma onda 1. 2. 3. 4. Assim. Tá bom? Então, provavelmente, temos isso daqui. Tá? Onda 1. 2. 3. 4. 5. Tá bom? Então, a partir de quando eu acho que isso daqui vai se tornar interessante. E, meu, praticamente a mesma análise vai ser repetida no Bitcoin. Tá? O mesmo método, pelo menos. Pelo menos. A partir de quando eu acho que isso daqui se torna comprável, vamos dizer assim. A partir do momento que ele romper 0786, tá? Porém, cara. Como a gente tem uma 3.5 de 610 períodos barrando o avanço do gráfico, eu ficaria esperto pra entrada somente em rompimento de topo. Em 6.000 pontos. Na verdade, 5.927, tá? Caso tenha esse rompimento aqui... Caso tenha esse rompimento aqui... 2.000 amarelinho... A entrada vai ser aqui, ó. 6.500. Beleza? 6.500. Vamos lá agora. Bitcoin. O que é que tá pegando? Pra mim, a mesma coisa. Pra mim, exatamente a mesma coisa, ó. Só organizar aqui, mais ou menos, pra vocês. Então, pra mim, é assim. Ó. Onda 1. Onda 2. 3. 4. 5. 1A. B. C. Corretivo. Aqui nós temos duas hipóteses, tá? E aí é complicado, por isso que eu não gosto de contar ondas de Elliot, tá? Porque a gente pode estar fazendo simplesmente isso daqui. A. B. C. Beleza? Pode ser isso aqui. Mas também... Pode ser isso aqui. A. B. E aí, meu querido, o C... Cara, lá pra baixo. O C não fala o C que tá assistindo. Fala o C, a onda C. Pra que tá o C. Viria lá pra baixo, por volta de 62.000. Aí, 63. Vamos jogar pra 63. Tá bom? Mais ou menos isso daqui. O que que a gente precisa fazer pra superar? Precisa puxar pra cá, sim. Tá? E o ideal é ele romper esse 0.786. Só que eu ficaria esperto, né? Nesse caso ele tá um pouco mais tranquilo até que o... Que o SMP, pelo menos esse gráfico de 15 minutos. Porque a gente tá acima do 3.560. Se ele romper 69.576... Se ele romper 69.576... Então a gente tem algo lá pra 72.326. É isso que eu acredito no Bitcoin no momento, tá? Eu acredito, sim, que ele vá cedo ou tarde. Pelo menos até o dia 15 de novembro. Eu acredito que ele ainda volte a pegar 72.300, cara. Pra ser bem sincero, eu acredito aí... Que o Bitcoin pode dar uma esticadinha aí... No preço. Que ainda assim não é uma grande coisa, não, hein? Quantos por cento subiria? Só que assim, tem que romper 69.600. Que isso fique bem claro, é. Sobe 3.9%. É isso que tá complicado o Bitcoin. Tá chato, cara. Até pra day trade, pra qualquer coisa tá chato o Bitcoin. Ó. Gráfico de uma hora. Mesmíssima coisa. Aqui onda 5. Onda 4. Vou deixar ele pra cá. Onda 3. Mais ou menos isso. Tá? E a seguir. A, B, C. Aqui é uma possibilidade... Bem alta até eu diria, tá? Bem alta. Aqui é uma possibilidade... Porém... Pode ser algo assim também. A, B... E aí, ó. Onda C. Aqui nessa faixa aqui. Por volta de 64, 63 mil dólares. Travou exatamente a TREPAMI-610. Que é o que eu falei pra gente ficar esperto com o S&P. Que ele poderia fazer a mesma coisa. Tá? Bitcoin fez. Travou. Deixou uma order block aqui pesada também. Beleza? E isso deve travar um pouco o mercado. Então, assim. Pode ser que o mercado fique travado pra baixo a partir dessa order block. Que começa lá em 68 mil 862. E... Pode ser... Que ele fique jogando pra cima, cara. A partir aqui de 65 mil 277. Ou seja... Ou ele rompe 68, 874 pra ir pra cima. Ou ele perde 65, 265 mais ou menos. Pra ele ir pra baixo. Tá? É o que a gente vai aí... Aguardar, né? As movimentações. As próximas movimentações do mercado cripto. Em especial o Bitcoin, que é ele que dita, né? O mercado cripto. Isso daí é mais do que evidente. Beleza? Olha que bacana isso daqui. A gente, no gráfico de 4 horas, formou aqui uma order block. Eu passei a partir dela uma entrada que seria no rompimento de 63, 178. Ele pegou os 3 alvos acima. Exatamente os 3 alvos acima. E o que ele fez a seguir? Começou a correção. Tá? Nesse exato momento, também estamos com uma briga entre touros e ursos, como a gente pode ver aqui no Supertrend. As médias EMA 200 e Triple EMA 600 devem segurar o preço pra cima, por enquanto. Tá bom? E tem ainda uma probabilidade de ele querer vir aqui pegar o alvo de 1.618. Na verdade seria até mais. Esse alvo seria por volta daqui, assim. 71,710. Então, ó, ele bateu no 1.2, corrigiu. Pode ainda querer pegar o alvo de 1.4, que tá lá em 69,948, e depois aí 1.6, 71,770. Entendeu? Então, nada impede, de repente, ele corrigir pra testar a EMA de 200 períodos, que tá em 64,500, ou a Triple EMA de 610 períodos, que tá em 63,400, pra depois aí vir, quem sabe aí pegar 70 mil, 72 mil dólares aí, pra fechar aí esse ciclo, que seria um ciclo, sim, de retomada de alta. Beleza? Seria um ciclo de retomada de alta, sim, senhor. O gráfico diário, enfim, rompeu essa charopice aqui, que tava já atormentando a gente, né? Vai, não vai, vai, não vai, acabou indo. Então, aqui, se torna um suporte automaticamente. Aqui eu vou deletar, porque eu não vou mais considerar isto como uma região de suporte, apesar que pode ser, mas nada imediato, né? E agora, o que era a resistência, agora se torna um suporte, né? Com o provável alvo em 72,860, conforme a gente vinha falando até então. Tá travando o antipoema de 610 períodos, se corrigir, eu espero que ele não perca 62,800, porque se perder 62,800 aí a gente vai ver tranquilamente ele corrigindo pra 60 mil, ou quem sabe 58,500, inclusive, né? Que é uma região que, por um longo prazo, acaba sendo viável fazer uma comprinha ali, dependendo aí de como você estiver aí, tá bom? Então, é isto. Em um gráfico maior análise de sentimento, a gente vê o preço subindo aos poucos, porém, subiu com o Open Energy caindo, que não é nada bom, agora subiu, o Open Energy subiu um pouco junto, mas também não tá lá muito confiante, tá? Então, eu acho que as próprias instituições não estão muito confiantes nesta alta do Bitcoin, beleza? O Funding Rate tá baixo, né? A gente não tá ainda em 0,01%, mas estamos em 0,009%, o que é muito bom, muito bom mesmo. No momento, a gente tem muito mais liquidações em short do que em long, o que acaba jogando, de fato, o mercado pra cima, olha só. Como a gente teve aqui, né, no caso, ó, você vê que liquidou muito long, o que o mercado fez? Muito short, desculpa, o mercado subiu, tá? Aqui, liquidou demais também, mas ainda assim, quando seguiu, dá uma última subida e boa. Beleza? A partir do momento quando ele começou a ser liquidado os longs, Aí, meu amigo, a coisa enverteu de mão, o mercado voltou a cair até que voltasse a ser liquidado os shorts. Beleza? Então, é isso aí. Long short ratio. Nós temos uma proporção de short maior do que de long, o que é bom, né? Significa que as instituições estão querendo, perdão, instituições não, as sardinhas estão querendo vender, estão querendo adivinhar a topo do bitcoin. Falei, o bitcoin agora vai cair. Tá um monte de sardinha entrando vendida. Tem mais sardinha entrando vendida do que comprada. Normalmente, quando isso acontece, o que o mercado faz? Pra mão oposta, que é a mão da alta, tá bom? E o cvd caindo, que é ótimo, cara. O cvd subiu bastante, foi muito ruim. Tanto é que acabou gerando essa queda. Com o cvd alto desse jeito, o que a gente entende? Tem muita sardinha comprando a mercado. E aí, comprou a mercado, exatamente. Aí, o que acontece? As baleias vendem a limite e derrubam o mercado. Beleza? Então, é isso aí que a gente tem que se preocupar um pouquinho, tá? Bitcoin, aqui a gente tem no Trading Lite. Nós temos uma ordem de compra pra segurar o preço. 147 mil bitcoins pra compra em 57.405. Deve segurar por ali, beleza? E, de imediato aqui, nós temos o quê? 82 mil bitcoins pra compra em 66.750. Cara, na moral, não é o bastante pra segurar. Não é o bastante pra segurar. Se ele tiver que cair, ele perde isso daqui fácil. Sem grandes dificuldades. O lado bom é que até os 76 mil dólares, a gente não tem grandes barreiras pra que o preço possa subir aí sem grande dificuldade, beleza? É... 189 mil bitcoins pra venda em 76.065 dólares. Vai ser difícil passar aqui. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Pelo menos de primeira. Tem nesse que ele bate aí, caia. Tente pegar umas ofertas melhores ali embaixo, entendeu? Tente esperar, na verdade, né? Surgir mais ofertas pra surgir uma demanda por um preço menor no Bitcoin e ganhar impulso pra voltar a subir. Tá bom? Tendência é mais ou menos isso. E depois a gente vai ter também 320 mil. Cara, olha que pesado isso. 320 mil bitcoins pra venda em 77.670. Ou seja, o Bitcoin, eu imagino, se ele pegando 72 mil dólares, não vai ser grande problema fazer isso. Porém, vai ser um gigantesco problema você imaginar que o Bitcoin vai conseguir superar aí, fazer novos topos históricos. Apesar que se ele bater 77 mil, ele já faz um topo histórico, né? Se bater 75, que seja, já faz um topo histórico. Mas vai ser difícil. Eles vão brigar. Vai ser difícil o negócio aí. Tá bom? Por fim, cara. Cryptofer and Greed Index. O mercado está em ganância. Isso é ruim. Quando o mercado está em ganância, tem a sardinha comprando a rodo pra depois baleia jogar o mercado abaixo. Porém, porém, olha que bacana, nós temos aqui as sardinhas. Pelo que o sentimento nos mostra, as sardinhas estão, na verdade, apesar de gananciosas, elas estão mais querendo vender do que comprar. Ou seja, talvez o preço suba mais um pouco mesmo com esta ganância toda. Certo, meu querido? Então, por esse vídeo é isso. Falou, fui. Adiós. Tchau, tchau. Até mais. Quem sabe a gente faça em um vídeo... Um giro pelo mercado. Vai subir, se for. Sobe no sábado. Eu vou viajar esse fim de semana. Eu não vou estar por aqui. Tá? Então, a gente volta aí. Possivelmente na segunda ou na terça. Beleza? Por esse vídeo é isso. Falou, fui. Adiós. Tchau, tchau. Até mais. Fui. Obrigado.